O coletivo de mulheres negras Pegada na Gô se convida a entrar nas nossas redes sociais, curtir e compartilhar o nosso mais novo trabalho intitulado Deboche. Andam dizendo por aí que estamos cansados de correr, de gritar, de discutir, de lutar que não morremos sufocados de bala perdida ou achada de negligência. E eu digo parar de lutar nunca passará pelas nossas cabeças e o descaso com a minha gente é uma vergonha. Andam dizendo por aí que multidões em cada canto deste país igualitário, solidário e justo dão as mãos para louvar a palavra os santos e os nossos orixás sem problema. E eu digo as invasões criminosas destrói os nossos terreiros não as nossas crenças. Somos muitos sim a saudar a nossa ancestralidade, orixás e a nossa cultura. deixe o nosso axé em paz. Andam dizendo por aí que não precisamos mais verificar nossa documentação na carteira quando saímos de casa. E eu digo vai sair sem documento meu filho muitas das vezes pode ser uma ida sem volta não vão te ouvir. Andam dizendo por aí que somos o que somos por receber políticas reparatórias e apoio incondicional às nossas caminhadas de luta. Que não sofremos que não perdemos e que nada disso nos deixaram marcas. E eu digo as marcas deixadas pela indiferença não conseguem cicatrizar nossas feridas que ainda sangram. Estão dizendo por aí que não precisamos mais andar em grupo depois do nosso lazer noturno sempre alerta pois não seremos mais confundidos e jogados em uma vala feito indigentes. E eu digo nos generalizam por conta da nossa cor da pele. Temos direitos não importa a hora do dia andam dizendo por aí que gravamos todas as frases elogiosas emitidas a nós todos os dias dentro e fora dos nossos espaços de trabalho não se importando com quem está ao nosso lado. E eu digo não devemos nos calar insinuações e comentários racistas devem ser combatidos. Andam dizendo por aí que adoramos ser chamadas de mulatas que nossos corpos são propriedades públicas e que toda a luta construída por nós é um tal de mimimi E eu digo meu corpo minhas regras deixe-nos contar a história que ainda não foi contada. Andam dizendo por aí que a nossa participação nas novelas nos programas e mídias brasileiras é efetiva e nos melhores canais. E eu digo são poucas as vezes que nós nos vimos representar nos meios de comunicação. Ainda somos poucos mas somos firmes e fortes. Andam dizendo por aí que os coletivos pretos criados nesse mundão não fizeram e não fazem a diferença na construção política de cada um de nós? e eu digo só sou o que sou pela luta dos movimentos negros nesse país. Andam dizendo por aí que aceitamos sem lutar nossa escravização que foi um luxuoso navio de cruzeiro que nos trouxe escravizados para as Américas. e eu digo convida todos a entrar nesse navio e aproveitar a longa viagem. Andam dizendo por aí que as empregadas domésticas optam em plena pandemia a continuar trabalhando na casa de seus senhores sem medo e a caminhar pelas ruas com seus cachorros por entender que eles precisam mais delas do que os seus familiares. E eu digo o estresse do cão da madame foi mais importante que a vida de uma criança. Nove andares separavam mãe e filho. Nessa história quem venceu foi o cão e a unha da madame ficou impecável. Andam dizendo por aí que somos todos iguais e temos os mesmos privilégios e que é difícil diferenciar um do outro. E eu digo adorei a piada. Andam dizendo por aí que somos o maior público nas universidades públicas e privadas de todo o país e que fejam a nossa posição por isso. E eu digo ainda não somos mas o sonho que se sonha junto pode um dia virar realidade. Políticas afirmativas oportunizar é preciso. Andam dizendo por aí que 80 tiros disparado em um carro ocupado por nós não foi nada pois nem todos morreram. E eu digo até quando andam dizendo por aí que Pedro sentado no sofá da sala João brincando com o guarda-chuva Maria sentada ao lado da mãe em uma van de transporte e tantos outros foram um acaso do destino e que a bala que os atingiu não tem identidade CPF ou endereço fixo. E eu digo chega vergonha descaso chega de matar nossa gente temos endereço estamos cansados de enterrar os nossos. O genocídio do povo preto tem que cessar. E nós do coletivo Pegada Nago afirmamos que é na luta que a gente se encontra o que queremos são políticas públicas nossos direitos garantidos apoio justiça e respeito vidas negras importam importam-se e Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto